Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, meu povo abençoado. Vamos comigo de Guarulhos para Santa Marcelina Hospital, lá na Zona Leste de São Paulo. Beleza, meu povo? Vamos comigo aí. Eu estou com muito sono, mas aconteceu essa corrida para fazer, então vamos lá. Pessoal, se inscreva no canal, deixa seu like e compartilha. E comente, deixe seus comentários para que eu possa saber quem está comentando, para seu nome sair num vídeo que eu estou selecionando aí. Estou vendo aí os três últimos vídeos, quem está comentando mais vai me fazer um vídeo especial com seus nomes, beleza? Vamos nessa. Aqui na alça de acesso, Rodovia Presidente Luta. Lá na frente vamos pegar L. Smith, um pouco da Rodovia Ayrton Senna e Jaco Pesce. Uma tarde ensolarada e um vento gostoso, um vento maravilhoso. Pessoal, que assistam os vídeos aí, se inscrevam no canal. Tem mais de 35% que não estão inscritos no canal. Não paga nada, pode se inscrever, clique à vontade. Veja onde eu estou passando, sem sair de casa. Eu também estou vendo aí onde vocês estão passando, os criadores de conteúdo. Mesmo quando eu vou em um, estou vendo. Às vezes eu deixo só o like, deixo rolar os seus vídeos, mas não tenho tempo de comentar, né? Porque sempre eu estou assim. Aí para comentar dirigindo não dá, né pessoal? É verdade. Eu sei que vocês me entendem, meu trampo aqui não é uma maravilha. É sentado, mas tem que estar com a tensão dobrada. A tensão tem que estar não só 100%, tem que estar 1000%, né? Então aqui nós vamos deixando aqui a Rodovia, a Presidente Luta. Vou pegar um trechinho aqui da L. Smith. Está escrito Schmid, Schmid, Schmid. 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 Mas L. Smith. Bom, aqui estamos na L Smith, vamos rodar só 500 metros na L Smith, já pega ali uma pinha de acesso para a rodovia Ayrton Senna, antiga rodovia dos trabalhadores aí vocês que há muitos anos não vem em São Paulo, de repente quando morou aqui era a rodovia dos trabalhadores e depois da morte do Ayrton Senna do Brasil, aí essa rodovia ficou como rodovia Ayrton Senna, beleza? Vamos que vamos, passando aqui embaixo da linha do trem, espero que esse trem não caia, senhor, se cair nós estamos morridos. Lá na frente a gente pega a rodovia Jaco Pêssego, é rodovia Jaco Pêssego? Não sei. Sabe que eu nem sei se é rodovia a Jaco Pêssego? É uma avenida, avenida Jaco Pêssego. Ah, bom, é isso mesmo. Eita, mês que vai dar bom, se Deus quiser, hein? E aí estamos em setembro, eu só sei que 30 dias tem setembro e do resto eu não me lembro. Isso é uma frase lá do filme Deby Lloyd. Ali em cima, pessoal, olha o trânsito que está. Ali é indo para o Hermelino Matarazzo. É a ponta que liga a Avenida Santos Dumont, que sai ali da Cumbi, que é a base aérea. Tem uma inscrita no canal aí, eu não estou lembrado quem é, que morava no Hermelino Matarazzo. Eu acho que é a Mona. Será que é a Mona? Mona Tarou? Tem alguém aí que comenta de vez em quando que morou no Hermelino Matarazzo. Saindo aqui da rodovia Ayrton Senna, é uma rampinha de acesso para a Avenida Jaco Pêssego. Aqui é 50 por hora, a radar tem a cada 300 metros, eu acho que até menos. É como eu falei em um vídeo aí para trás, não lembro qual foi. Foi um que eu fiz num sábado. Sábado estava até chovendo. Eu estou feliz, estou super contente, graças a Deus. Mês de agosto foi um mês maravilhoso para mim, me sentindo super bem, graças a Deus. A gente tem que fazer as coisas sempre, Deus, em primeiro lugar em tudo. Vou pedir, não só pedir, mas sempre agradecer por cada dia, cada minuto de nossas vidas. Tendo saúde, a gente tem tudo, né? Lá, pessoal, aqui onde eu vou, essa é a segunda vez que eu vou lá nesse hospital. De manhã eu fui com uma criança, de 11 aninhos. Pessoal, às vezes, às vezes a gente até se emociona, porque tem muitas coisas que eu falo, que eu faço, que eu vejo, né? E uma delas que eu não gosto. Se eu fosse mágico, eu faria de tudo para que não acontecesse. Uma delas é criança passando fome, crianças na rua, crianças com essa doença aí, que eu canso, né? Leucemia. Onde eu vou aí, Santa Marcelina, é um ótimo atendimento. Atende muitas crianças. Hoje eu vi bastante delas. São crianças que estão aí lutando pelo câncer, para vencer o câncer. Mas é a vida, mas é uma coisa que me choca bastante mesmo. Aí eu vi uma criança, às vezes até falta palavra, porque... Não é fácil. Você vê uma criança sentindo dores, e você não poder fazer nada, né? Mas Deus dá um jeito para tudo, né? Então é isso aí, é o dia a dia da gente, que trabalha nesse transporte aí. E a gente tem que aguentar, pedir a Deus que... Ter uma saúde, uma recuperação perfeita, rápida, para essas crianças que estão enfermas. E é isso aí. Eu vejo tantas mães que têm crianças perfeitas, pula, grita, brinca, e elas ainda reclamam, né? Queria um dia, um, pegar uma mãe e trabalhar comigo. Ficar o dia inteiro assim. Principalmente nesses lugares aqui, né? Onde faz tratamento de câncer. Ou tipo na ACD, Casa André Luiz. Lugares assim, para elas verem como que é uma criança especial. Como que é o dia a dia também das mães que são guerreiras, né? Das mães que têm criança especial. Não só especial, mas quando tem essas crianças que estão fazendo esse tratamento aí de químio. Tem que sair todos os dias. Isso não é fácil. Beleza, meu povo? Aqui já começou a travar o trânsito aqui na Jacopêssego. Já falei demais. Esse vídeo vai ficar muito longo. Mas é isso aí. É o que eu tenho para falar para vocês. Mostrar um pouquinho do que eu sinto, né? Do que eu vejo. Em breve vocês já ficam sabendo como que eu sou. Quando começar a aparecer mais aí a minha imagem, né? Que por enquanto é só... Só faço vídeo assim, né? Na estrada, indo para o hospital. De hospital para hospital. De hospital para residência. De residência para hospitais. E assim é meu dia a dia. Para os inscritos que estão chegando aí. Fica sabendo mais um pouquinho do que eu faço. O meu dia a dia é esse aqui, ó. Olha que maravilha aí na frente. Agora aqui, até chegar lá é assim. Ainda falta uns 5km para chegar. E até voltar também. Para voltar não. Até que vai pegar um pouquinho de trânsito. Só na chegada do aeroporto do Cumbica. Mas é tranquilo aqui voltando, né? Beleza? Finalizando esse vídeo aqui com vocês. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.